Sempre Volta a Cor Quero fazer salvação Sempre Volta a Cor Júlia é uma menina Ela é tão traquina Tão inteligente Sua mãe se chama Nina Fica uma fera Quanto a Júlia mente Júlia sempre faz piada Dá muita risada Na cara da gente Sua mãe fica zangada Júlia é debochada E ri de contente Júlia só fica mais triste Quando a dona Nina Liga com o Evandro Ele é o pai da Júlia Mora em outra casa Vive trabalhando Júlia é debochada Júlia é debochada Júlia é debochada Júlia é debochada Matemática! Copa hoje? Copa hoje? Dormindo? Papaguia novo enganado de novo? Ai, que sono! Dormi feito uma pedra. Se eu soubesse que pedra dormia tanto, tinha nascido um monstro. Ah, já são dez horas, tá quase na hora do papai chegar. Papaguino, papaguino, hoje é o grande dia. Hoje eu vou conseguir que meus pais façam as pazes. É ruim, hein? Vê se vindo pra lá, hein? Você quer ou não quer viver feliz? Você quer ou não quer viver feliz? Júlia! Ih, minha mamãe hoje devia estar pronta. Júlia! 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 Já vou, papaguino! Aqui! Já vou, mãe! Júlia, minha filha! Estou me vestindo! Gente, isso aí é justiça! Querida Santa Antônia, eu ainda não quero me casar, mas eu quero muito que meus pais se casem de novo. Se isso acontecer, eu juro que eu não vou mais brigar com a minha mãe. Amém! Amém! Júlia, minha filha! Júlia, você viu agora a minha saia verde-rosa? Nossa! Já acordada, toda dançada e assim com os botinhos da bagaça, e também é meio transparente. Tantiqui! 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 Eu acho que eu vi! É parecida com essa? É muito parecida com essa, possível, né? É parecidíssima! Aliás... É essa! Achou! Tantiqui! Tantiqui! Posso saber se a senhora tá fazendo com a minha saia? A mãe é que eu achei ela tão bonita que ontem à noite eu brinquei de desfile com ela! Ah! De desfile de modos! Não, mãe! De desfile de escala de sapas! Ah! Ah! Júlia! Mãe, parla com essa mania de demachar da tua mãe, hein! E tira logo essa saia que eu preciso me arrumar. Precisa se arrumar, é? E eu posso saber quem a senhora está esperando? Ah! Claro! Não é segredo nenhum! Ai, mãe! Que bom, que bom! Eu sabia que isso ia acabar acontecendo! Tantiqui! Ô! O senhor é o máximo! Júlia! Minha filha! Ah! Eu fico tão feliz que você compreenda! Fiquei tão preocupada com a sua reação! Que isso, mãe! Você é grande, né? É! Compreendo muito bem essas coisas! Não importa que você e o papai tenham se separado! É! O importante! O importante... O importante é que vocês vão ficar juntos de novo! E seu pai é o quê? Seu pai? Ah, mãe! Eu tô falando do Roberto! Minho! Pai! Que Roberto! Roberto! Roberto? Roberto é um amigo! Um amigo! Um amigo! Um amigo da mamãe! Júlia! Ele é super legal! Você vai adorar conhecer! Outro amigo! Mas onde é que você arranja tanto ativo assim? Mãe! 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 Olha só pra dar um gocinho! Ha! Só pra dar um gostinho... Você vai landslapou! Vira próxima sopa! Vira também! Desculpe mamãe... Eu... Não sou.. Sou... Desculpe vovão... Ouro! Ouro com o verde! Tinha que ser um presente do teu pai, né? Sai da mão! Ah, agradeço. Só me amora, hein? Demora que a gente já deve tá chegando, tá? Ah, mas já foi! Tira! Tira, sai, viu? Que eu preciso, você! Vai! Aí! É que eu vou, Tia! Tudo da mamãe, né? Sabe pra... Não vai ser fácil o homem mostrar de novo do papai, sabia? Poxa, eu queria tanto ter uma família como os meus amigos! Eu quero o quê? É sério, papagueiro? Isso é o que eu mais queria no mundo! Na escola vem sempre a perguntar Seu pai por onde está que nunca vem? Mamãe até tentou me convencer Seu pai não se interessa por mim Mas eu não acredito mesmo assim Eu quero ter teu pai perto de mim Isso eu não me canso de esperar Eu passo a semana inteirinha pra deixar Eu passo a semana inteirinha pra deixar Começo a sorrição de pensar Papai, venha aos meus me buscar Eu fico tão feliz quando ele vem E chamo os meus amigos só pra ver São muitos compromissos que ele tem Isso é que ele busca aparecer Mas eu não me incomodo mesmo assim Eu quero ter meu pai perto de mim Eu quero ter meu pai perto de mim Eu sei que um dia ainda eu vou ver Meu pai volta pra casa e com a gente vir morar E tudo isso não aconteceu Eu quero ter meu pai até quem é O que é isso? Alô? Alô, Nina? Alô, Nina? Alô, Nina? Nina, é o Roberto? Nina, é o Roberto? Acho que ele ia começar. Papageno, atendendo o telefone de novo. Alô? Alô? Alô, é o 267-8797? É, aqui tá falado. Aqui é o Roberto, tá? O namorado, quer dizer, amiguinho da Nina, ela está? Ah, só um momentinho, só um instantinho que eu vou ver, tá? Papageno, papageno, vem cá, rápido! Pera, rápido! Pera, rápido! Imita a voz da mamãe e diz que não vai poder sair hoje. Alô? Alô, Nina, é o Roberto? Imita a voz da mamãe e diz que não vai poder sair hoje. O quê? Não, papageno, finge que é ela! Fingi que é ela, finge que é ela! Fingi que eu sou quem? O papagaio burro! Fingi que é ela, papagaio burro! Mas que história é essa, Nina? Ah, 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 eu não vou poder sair hoje, Roberto! Ah, 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 eu não vou poder sair hoje, Roberto! Não pode sair hoje? Isso, papageno! Isso, papageno! Isso, papageno! Mas que papageno é esse? É o Roberto, Nina? Te ligo, companheira, Roberto! Fala! Fala o quê? Que papageno é esse, Nina? Tchau, Roberto! Mas a gente tinha combinado de sair! Isso, papageno! Valeu! Mas que mulher mais esquisita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas eu sou dona do meu nariz Eu faço você me grinde E a Julia quer me atrapalhar Não deixa eu namorar Mas eu sou dona do meu nariz Eu faço você me grinde E a Julia quer me atrapalhar Não deixa eu namorar Ela não gosta de me namorar Nos pais, as mães vão nos assustar Com o rodofão tão louvada Passou sabão no chão para ele escorregar O Ronaldo é diferente O mais bonito que um dia-a-a-a A Julia abri, fechou por a sopa E disse pro Ronaldo que ela vantava Mas eu sou dona do meu nariz Eu faço você me grinde E a Julia quer me atrapalhar Não deixa eu namorar Mas eu sou dona do meu nariz Eu faço você me grinde E a Julia quer me atrapalhar Não deixa eu namorar Como é bom estar amando Melhor ainda ser amada Roberto é mesmo um cara muito legal Ele é gentil Generoso É bonito Pena que ele seja a dor Mas a menina é perfeita Fazer o quê? Graças Estrela é tão fobada Estrela é tão fobada Estrela é tão fobada Julia, minha filha Vem cá um instantinho Oi, mãe Oi, filha O que foi? Alguém te telefonou? Ah, pra mim não Ah, sim, querida Mas eu tô perguntando pra mim, né? Sim, Mari Mas sou eu que tô respondendo Sim, mas eu tô querendo saber Se alguém te telefonou Por isso que eu tô perguntando Sim, mãe Mas se ligaram pra você É melhor que você mesma responda Ah, minha filha Júlia, minha resposta Que você não vai ser Júlia, mãe, tu quer tá aqui Tendo com o maior, Roberto Tendo com o maior Tendo com o maior Nada, mãe O papaguino já tá me esperando Tchau, Roberto Tchau, Roberto Papaguino Não é melhor você lá pra ter Júlia, o Roberto É, mãe Ah, é Que é o Roberto? Não pode ser Que é o Gil, Roberto Eu não posso Achar aqui Vou pagar o dedo do touro Júlia, eu te amarro Ai, mãe, mas eu juro, mãe Não, não, mãe Olha só Eu não tô com isso Não tô com isso Não, não, não 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 Ah, mas Júlia está punindo Meu Deus Ah 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 É emocionante a partir da minha voz Julia atravessa a menina do trabalho Faz de peixe, pegue chuve, pegue chuve Atenção perignaia, as coisas estão sem fôlego Minha vai pegá-la, vai pegá-la Cuidado por Julia, vai pegá-la Vai pegá-la, vai pegá-la, vai pegá-la, vai pegá-la Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mãe Julia afixava aqui no gol Ó, ó, mãe, ó, ó, deu seu Roberto, mãe, ele veio te buscar Ai, meu Deus do amor Ai, filha, vai abrir a porta e não dá um jeitinho na casa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Por aí, vai, 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 vai Por aí, vai, 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 vai É, vai, 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 vai Papai Calma, 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 calma Eu, evandro Vai ligar, vai ligar Vai ligar, vai ligar Vai ligar, vai ligar, vai ligar Vai ligar, vai ligar, vai ligar Vai ligar, vai ligar Vai ligar, vai ligar Desenvolvido exemplar Faço tudo com meu fone celular Eu nasci pra dividir e comandar Eu adoro trabalhar Não tenho almoço, nem jantar Escritório do velho que é o meu lar Roda esse para mim, eu não mando já Eu adoro é trabalhar Eu gosto é de ganhar dinheiro O meu mar pra ver o corpo é ser inteiro Eu não vou perder esse tempo o dia inteiro O meu negócio é a brincar Não tenho almoço, nem de brincadeira Eu não sei pra mim é sempre uma besteira Não tenho almoço de qualquer maneira De jeito que eu possa alucinar Sei prog Vai ligar, vai ligar Dá licença pra mim Que ela vai levar pelo meu Depois o da que eu eu E depois pra distanciar Mais uma comunhão Eu gosto é de estragisteu O meu bar de jardim Eu não tenho almoço de energia Eu me mexa muito no dia inteiro O meu negócio é a brincar Já a imagina cheia de brincadeira Um prazer pra mim é sempre uma delisteira O meu tempo é um sujeito de trabalheira Do jeito que eu vou já lucrar Vou já ouvir Papai, até que enfim você chegou de viagem Cheguei, filhinha, e trouxe um monte de presentes pra você Opa, vamos abrir! Só um chão, filha, só um chão Ah, tá, mas eu quero abrir, papai, que eu quero chão Opa, viu? Alô, seis, molequeira Não, tô na terceira Cheguei, filhinha, mas de favor Dá pra falar mais fácil que é um super negócio Acho que mais fácil, mas eu vou esperar Queijo, não, não, compro por dez Vence por vinte, ah, cê por cento Alta maluco, claro, tá bom, tá bom Tchau Por que que é isso, pai, aluneca? avilha, aluneca? Claro que não, pra uma mocinha como você Papai, seu seu computador Um computador E pra que que eu quero um computador? Olha filhinha, qualquer criança hoje em dia tem um computador Mas eu não sou qualquer criança, pai Júlia Não tem problema, porque papai também trouxe uma boneca Opa, com a boneca, mãe Viu filhinha? Viu? Papai pensa em tudo, né? É a boneca lascada de Nova York É, com certeza Toda automatizada Ela fala, canta, anda no sapatinho, solta cunho, faz tudo Que linda! Ah, enfim, será praticamente uma irmã pra Júlia Mas ela fala inglês, pai Claro, com ela você vai aprender brincando Ai, que frase mais original, meu povo Pai é Pai O que foi? O que foi? O que é que faz pra ela parar? O que foi isso que você pode morar? eu sei que tem umrijk dêvelo Até que enfim, né? Calma papai, tem papagueiro Ah, foi papagueiro? Pichinho inteligente É, é mais inteligente que muita... Ex-boneca Por que você faz muita boneca? Por que você faz muita boneca? Você vai começar a brigar, é? Não, não, Felipe Ninguém vai brigar aqui não Nina, desculpe Inclusive, eu também trouxe um presentinho pra você Meu, como não é nada? O cachorro do Jajá não vai fazer os dois, né? Tá Mas ó, é, não liga não, tá? Porque assim, é uma lembrancinha, uma besteira É um chapéu de beira de pavão Tchau Ai, deve ser lindo, deve ser lindo, querido Quer dizer, irmão É, deve ser lindo, irmão Ei! Mataram meu primo papafundo pra fazer um chaveu Meu, mamãe Tô com o papai se lembrando de você É, filha É, 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 é perfeito o nosso clima Ei, com o seu vestido perto de lá não vai ficar? Ha, ha, ha Ha, ha É, quer dizer, vai ficar... Ei, Chico Mas eu vou fazer um cozinho nesse loja Vem, vem, eu agora vou lá pro meu quarto Não, é, filha Tem muita coisa pra fazer Não, é, filha Caramba É que o seu quartinho já tá arrumado, filha Ah, mas vocês devem ter muito que conversar, não é, papai? Ai, um monte de coisa Vem, papaguinha, no Ah, o meu quarto tá ótimo, vai fazer uma companhia Ih, é uma belinha Me fico, me fico Me fico Não Me chora Ah, eu choro Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mamãe Eu não aguento Tchau Vai chover, né? É, é, é Arrapado, né? Arrapado, né? Arrapado, arrapado E o trabalho? Ah Como é que vai? O trabalho? É Olha, o trabalho tá assim, tá ótimo, sabia? Sabe, porque, é, o trabalho tá assim, tá ótimo, né? É É Ótimo Ah Tá ótimo Tá ótimo Ah, tá Ah, que bom, né? Deixa eu ver as pessoas, vai Ih Certo Olha, menina, eu queria... Eu vou botar Não, 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 aqui, eu tô em Gene, aí, vocês já sabem, que eu vou pegar o Congresso, você sabe... Sexta no Congresso, você é pra... Pena, é só um instantinho, que eu tô deixando um super negócio aqui, não, barulho, tá bom? Não, então, você já sabe, eu não tô diretinho, é pra direto sexta no Congresso, eu não posso cortar mais isso, o que vocês já pensaram? Dá pra calar a boca! Sei. Não, não, tem que ver. Sábado, talvez. Domingo, pode marcar. Domingo eu não tenho nada, tô livre. Marca essa reunião com Domingo, então. Tá bom? Tchau. Desculpa, Liana. Onde é que a gente tá Domingo, hein? Domingo, né? Ah, é. Trabalhar até Domingo. É. Anotou na agenda? Não precisa. Aqui, ó. Tá na cabeça? Ah, que bom, né? Você continua mesmo, né? Você continua o mesmo. A sua filha sempre por último. Ah, meu Deus do céu. Esqueci que Domingo é dia da Nina, da Júlia. Tem algum amigo que o senhor não pode? Até aqui. É o meu mesmo. Pois é, Domingo, Liana. Desculpa, desculpa, Liana. Esses compromissos tem me deixado, sabe? Atortuado. Aí eu vi com a cabeça. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tudo bem. Eu vou lá dentro. Não precisa, não, tá, mãe? Não precisa, porque eu já ouvi tudo. Júlia, minha filha, que coisa feia. Feia, hein? Quem é meu pai já se esqueceu de mim já no domingo que vem, pai? Olha aí. Não, não, não. Deixa eu te explicar, Júlia. Olha, eu vou desmarcar tudo, tudo no domingo só pra gente. Júlia, não faz isso. Júlia, não faz isso. Júlia, não faz isso. Júlia, não faz isso. Júlia... Pode sair com esse tal do Roberto que eu nem vou me cortar, viu? Pode sair com vontade. Pode sair com vontade. Júlia, filha, que isso? Júlia, você é passou dos limites. Júlia, Júlia! Quem é esse Roberto, hein? Ele é só foda. Ih, vovó, pois está vendo que eu morro, hein? Você não se lida, hein, ô? Fica palvardado. Eu só queria saber quem era. Pois eu vou dizer. Vai! Vai! Dica! 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 E... Amigo! Amigo! Aham, amigo! Muito íntimo! Íntimo! Pra ser o quê? Desculpa, muito provável. Agora, se você me dá licença... Toda! Eu vou lá dentro, tentar te fazer um estrago. Percebe? Um estrago que você fez. Quatro... 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 A vida é um brinquedo de amar. São peças que se juntam. Não se podem separar. E o bom da brincadeira é juntar A vida é um brinquedo de amar Pois cada uma tem seu peso, tem o seu lugar Difícil é saber como encaixar A ajuda não vai gostar A vida é um brinquedo de amar Se uma dessa gente perde, não consegue mais brincar Depois da brincadeira é bom guardar A vida é um brinquedo de amar É uma coisa frágil que se deve bem cuidar Senão ela também pode quebrar A gente não vai gostar Droga, estraguei tudo É, estragou mesmo Quando agora que eu queria melhorar o meu relacionamento com a minha filha, com a minha ex-mulher Queria mesmo? Poxa, não parei assim Claro que queria Você acabei que foi piorando as coisas Não sirve mesmo pra nada Só pra ganhar dinheiro Droga Também não é assim, vovô A gente sempre serve pra alguma coisa Até eu que sou papagaio desblocado Serve pra alguma coisa É, papaguinha Você é que é feliz Deve uma vida simples Sem problemas Sem nada pra pensar Tá me chamando de burro, é? Não, não Não foi isso que eu quis dizer Eu não tive essa intenção Desculpa Tá desculpado, vovô Sou mesmo um grande vovô Isso aqui Família Eu tinha uma família super bacana Por causa do meu egoísmo Eu acabei estragando tudo Inclusive tem um ditado que diz É, quer ver? Como é que é? É, quer ver É, é É quem se mata de trabalhar Merece mesmo Isso, isso Morrer É, eu tenho que ficar mal Vou levar atenção de morar lá dentro de qualquer casa Mas Não é pra você ficar assim É mesmo? É Por quê? Veja só o meu caso Desde os tempos dos é carioca O papagaio já está de extinção Os desenhos dois um dia só trabalham O cachorro, o gato, o sapinho riam A vida é no zoológico, é difícil pra chuchu Em vez de dar ofício, eles só me deram Eu fui pro Pancalhau Mas tem que operar na TV Mas só no jacaré é que pagaram com o cachê Nesses tempos de ecologia Se denunciar É um banho de milionário As despecijados raras como a minha Já apenas embelezam carnavais Até o quarto que vinha cantando valerente Hoje já não planta Hoje já não tem mais dente Mas mesmo assim eu sigo Remedindo pra você Na vida a gente ganha O que você vai por merecer E é por isso E hoje eu fico assim Eu vivo preso Mas a gente gosta de mim E é por isso E hoje eu fico assim Eu vivo preso Mas a gente gosta de mim Legal, papagueiro É isso mesmo A nossa vida é a gente que faz Sabe o que eu vou fazer? Vou reconstruir a minha vida E vou começar já Vem dia, vem por aqui Mas o que é isso? O que é que está acontecendo? O Leandro É que bagunça é essa, meu filho? É, é Mas o que é? Eu acho que a passagem está por aqui Não parece Vem, filha Vem Mas mãe, está tudo errado Eu falei pra mim Eu falei pra mim Eu falei pra mim Eu falei pra mim Levandro A Júlia veio te pedir desculpas Não, não, minha filha Quem tem que pedir desculpas sou eu Mais uma vez eu pensei antes no dinheiro, no trabalho Tudo bem, papai Você não pode deixar de trabalhar, não é? Não, não, não Desculpa Eu tenho que ficar no brava É, é Eu também tenho que me desculpar, viu? Eu acho que eu estou muito víscima com você Eu também tenho que me desculpar Eu também tenho que me desculpar Eu também tenho uma nota Eu tenho que desculpar Ah, sei lá Isso aqui está parecendo um pouco das lamentações Então tá, tudo certo aí, né? Vamos fazer mais tempo, né? Ok Aonde vocês vão hoje, hein? Mas mãe Eu não quero sair Eu quero ficar aqui com vocês Oi, Júlia, minha filha Você não vai me atrapalhar de novo, né? É, Júlia, você não quer ir ao shopping, né? Ah, shopping, shopping, não É, sim Você não quer ir ao cinema? Não É, sim É, circo, praia, tira Não, não, e não Sim, sim, sim Não, não, não Sim, sim, sim Que jeito da bagagem, chamba Pois eu também não quero Como é que é, hein? A gente vai ficar aqui mesmo Se você prefere assim Yes! Vai, vai, vai De que que não vou brincar? Ah, é Já sei, já sei Ah, não, esse eu não sei Roberto Roberto, atente, Roberto Tchau, Robertinho Tchau Já sei, já sei Vamos brincar de... De... Contar a história Contar a história Ah, conta a história Ah, conta a história, papai Conta a história Tá bom, tá bom Vou contar Vou tentar Não esqueça Afasta Afasta A questão é grande A história é cumprida Peraí na atenção Online Ok É... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Deixa eu acertar Era uma vez Agora é só fechar a história Agora é só Já tá lá Era uma vez Era uma vez Então, né Aí era uma vez É... É... Ó... Hein? Ah, era uma vez Um belo príncipe Um príncipe? Mas vai toda a história De um príncipe Ah, é? Sem príncipe Então, vamos lá Era uma vez Ah, já sei Era uma vez Um lobo Mal Lobo mal de novo Ih... Tá batido É Tá batido Então, sem lobo mal Pô, mas que bagunça é essa Vamos lá Agora vai, hein Atenção Era uma vez Um prédio Que isso? Não é bom Um prédio não Tá, aqui tem uma Era uma vez Ações preferenciais ao portador Então Então Pare o celular Tá tocando Isso, isso Era uma vez Um celular Tive uma ideia Era uma vez Era uma vez Um pássaro Um pássaro? Assim como o papaguero? Isso, isso, isso Um pássaro bonito Que nem papaguero Ah, mas já não bastava Amor, agora são duas Mãe E esse pássaro Era uma ave Muito rara Em vias de extinção Ai, que maravilha Quando nós é criativo E todos ficavam encantados Quando ele apareceu Na floresta E o que mais encantava Eram as canções Que ele cantava Que eram Mais ou menos assim Desculpa Cada uma mais linda Do que a outra Era assim Veja bem, Evandro Era assim O paparote Da floresta Da floresta O paparote O paparote O paparote Então, aí ele era o paparote O paparote Aí 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 Um dia Desenvolve Desenvolve Um dia parecia um caçador Era um caçador bastante mal Pegar uns bichos pra fazer mingau E quando a animara ele viu Seu estômago vazio até sorriu Mas a animada percebeu É! Quando o caçador apareceu E foi-se a cantar uma canção E o caçador tomou o coração Uh! 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 Que história linda, pai! Ah, Evandro, eu não conheci seu talento para mamar histórias. Ah, melhor. O papai tem muitos talentos, mamãe. Você que não percebe. Eu estou te achando assim, né? Um pouco diferente. É, eu tenho mudado mesmo um pouco ultimamente, sabe? Ah, ultimamente quando? Ah, nos últimos cinco minutos. Mas o importante é mudar, né, mãe? É, filho, o importante é mudar. Então, por que o papai não se muda para cá? É, as coisas não são bem assim, minha filha. Nem tudo na vida é como a gente quer, entende? Mas por que, pai? Ah, espera. Por quê? Por quê? Vou fazer um contínuo aqui para fazer um contínuo. Ah, obrigado. Fazer um contínuo. Olha, filha, na vida as pessoas têm um tempo diferente para aprender as coisas. Tem pessoas que aprendem rapidinho. É, e outros demoram a aprender. É, o papagueiro demora muito para aprender. Ah, filha, mas o papagueiro é papagaio, né? Ah, até o político também é papagaio? De certa forma também é, de certa forma também é. Mamãe, ou você vai demorar muito para gostar de novo, papai? Eu acho que não, filha, mas assim, aí que eu posso puxar dele, você sempre sabe me casar de novo com ele. Ah, pode? Isso que ela mandou a dela. É, não, 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 não. Não, não, não. Não, espera aí. Não, não, não. É, o papai vai explicar direito. O que a mamãe está querendo dizer é que nós, nós dois, nós podemos ser amigos, nós não precisamos brigar. Nós podemos ser isso tudo sem morar na mesma casa, entende? Mas vocês... Eu quero... Mas vocês vão continuar sem meus pais? Claro, filha, filha, filha. Claro, filha, filha. Claro, filha, filha. E você vai continuar nos domingos, pai? Sim. Sim, filha, filha. E também, se a sua mãe concordar, eu vou ter outros dias também. Pode, mãe, papai, pode vir mais vezes. Pode, né, filha. Ah, não. Papai, papai, agora vem sempre aqui. Papai, vem sempre aqui. Papai, vem sempre aqui. Papai, vem sempre aqui. Papai, eu mando... E o papai, como é que está fazendo? Ah, bom, é. Não, não, não. Eu não posso deixar de trabalhar, não é? É... Mas eu posso trabalhar em alguma coisa diferente. Como assim, pai? Eu não sei direito ainda, mas... Eu estive pensando... Está na hora de parar de só fazer dinheiro, sabe? E fazer alguma coisa boa com ele também. Ihhh! Querendo me contratar, a gente só fala isso. É, o papai dele é muito inteligente. É... Ô, Nina... Hã? Você não estava assim, esperando uma pessoa? Ah, é, tá! É você? Opa! Tome um minutinho, tá? Aham! 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 Não demora, hein, filho? Tá bom, pai? Tá? A gente já saiu, tá? É... 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 Não demora. A gente vai te esperar lá na garagem, dentro do carro. Tá? Vamos lá, hein? Tá bom. Não demora tanto. Querido Santo Antônio, eu sei que meus pais não vão mais se casar, mas muito mais importante que isso é que eles se gostem e não briguem, né? Por isso, como eu prometi, eu não vou mais brigar com minha mãe. Quer dizer... Vou brigar só um pouquinho, tá? Amém. 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 O valor de quem por mim é bem maior O valor de um dia eu ansiava ter Só hoje em que eu consigo entender Há muitas outras formas de amar Sua vida separou o coração Pode chegar Qual é a sua sorrisão de pensar Papai vem ao seu mundo se buscar A gente às vezes cresce sem saber O verdadeiro amigo onde está Felicidade a gente pode ter Mas não consegue nunca te dar Mas eu quero tentar não ser assim Quero ter meu pai perto de mim Sei que eu não me posso ajudar Posso dia a dia nunca se transformar Qual é a sua sorrisão de pensar Papai vem ao seu mundo se buscar O que é a minha filha que a gente está inspirando Já estou pai Tchau papai que é novo Tchau Roberto Até que essa boneca não é de se jogar fora Meu nome é papaguia Moçaneira Que filho, mira Falou Júlia é uma menina Ela é tão na quina Eu me entendo e senti Sua mãe se chama linda Eu me entendo e senti Sua mãe se chama linda Sempre machizada Pra amar a gente Sua mãe se chama linda Sua mãe se chama linda Sua mãe se chama linda Júlia é demorçada Júlia não fica mais triste Linda já não liga mais com o evandro Eles vivem separados São dois bons amigos Sem linda já sou eu Júlia é demorçada Júlia é demorçada Júlia é demorçada A CIDADE NO BRASIL A gente queria agradecer a presença de vocês, dizer que esse espetáculo é uma realização do Centro Cultural Brama Filho e informar que a gente fica aqui até dia 26 agora. Então, a gente pede que vocês indiquem. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL